E também dos times, vamos pro canal Vôlei Brasil, porque o jogo começa com o saque da Laís. E a primeira bola do time de Osasco pra quadra curitibana, bola pra ponta pra Pietra, diagonal em cima da Camila Bright, Roberta põe essa bola na ponta, Andara! Ah! Poderosa! Tá fazendo a diferença com bola alta. E é de novo nesse saque tático perigoso, venenoso, bola pra Ivna contra o bloqueio duplo, passou, tem cobertura, duas na bola, complicou um pouquinho, passa pro outro lado a Sonali. Bola na mão da levantadora, Bruninha espeta na ponta! E o time do Curitiba vira a bola pra sacar. Camila Bright, olha que empinada da Roberta pra consertar! Chamando a Sonali na saída pra poder participar conosco. Hashtag canal Vôlei Brasil no Twitter. Aí vem a Tandara, encara o bloqueio duplo, sobra a Navalesquinha. Era a Zanara Ivna, né? Levantamento da Bruninha. Roberta agora, bola muito colada, conseguiu passar pro outro lado do jeito que deu. A Sonali volta no contra-ataque, Camila Bright pega o ataque da Pietra, na pipe, na pipe! Também não passa a bola da Sonali. De novo na ponta, Pietra no duplo! Ponto de Osasco, aliás, ponto bem de bloqueio. E aí, Ivna, experiente, 30 anos de idade. Uma forma que essa cobertura possa recuperar. E aí, Ivna, experiente, 30 anos de idade, sacando com veneno lá pra rede. Essa bola de primeiro tempo, uma bola empurrada pra Bia na conexão da Roberta com ela. Tandara no saque. Ju Perdigão. Bola pra ponta, pra Pietra, encara o bloqueio e acha! Precisa. 10 a 6. Bom saque, bom saque. Bola de novo lá pra ponta, Milena no ataque. Volta a Roberta, Tandara! Agora sim! Poderosa! E a Bruninha acaba voltando a bola pra Milena, que sem bloqueio não conseguiu pôr no chão. Laís na China, fica no bloque, fica no bloque. É um fundamento... A Bruninha com dificuldades. Na maior distância, aí ficou complicado essa bola volta de graça. Bia, Roberta, Tandara largou! Teve cobertura, mas ela não volta! Mais um ponto do Osasco. É a nossa hashtag pra você participar com a gente aqui. Não é canal Volei Brasil, não. O locutor aqui se equivocou. Tais Santos passa pro outro lado. Bruninha. Veio de trás a Pietra e largou o braço. Camila Breit vai buscar como sempre. Tandara de manchete. Volta de graça. Opção da Bruninha pra ponta. Fica no bloque de novo. Fica no bloque de novo. Roberta, saque pesado em cima da Sassá. Na maior distância, a bola pra Ivna. Bloqueio pra fora! Encarou do... 21 a 11. Deu na rede ali, deu uma atrapalhada. A Roberta acelera na ponta. Essa bola e a Sonari fica no bloque. Em cima da Tandara. Bruninha. Passa complicado. Pietra tentou estourar, não deu. Bola veio baixa. Ficou pro bloqueio. Mais uma. 23. Temporadas passadas, né? A Laís. A Maiane. Belo bloqueio. Chegou inteira a Bruninha no toco. Volta essa bola no meio, Roberta e Bia. Esqueceu o fanzaço, viu, André? Tá mandando um abraço aqui. Roberta. Olha que bola pra Bia. Machina mais longa, né? Machina longa, vindo distante, né? Fecha o set. Sonali, que estava no São Caetano até a temporada passada. Bruninha, acelera essa bola pra Sassá ficar no bloco. Ela roda na quadra, não. Roda fora. E a Sonali tá usando bastante, ó. Agora já fez até uma troca do sistema de saque. É. Deu jogo, deu rali. Vem a Sassá lá na ponta, no bloqueio. A Pietra não conseguiu pegar. Tá esperta pra ajudar, mas as atacantes também precisam modificar o tipo de ataque pra não ficar o tempo todo tomando toco. E agora a China da Valesquinha funcionou. Pra funcionar, pra poder liberar as ponteiras. Aplicou ali pra Camila Breit. Ela que faz o levantamento pra Tha. Ai, que pancada na diagonal. Ju Perdigão pegou. Sassá na resposta do duplo. Volta pra quadra paranaense. Bruninha acelera. De novo Sassá. Bloqueio duplo. Pietra na cobertura. Bola direto de toque. Pega essa bola alta por aqui. A Sonali. Tá e Santos na paralela. Mergulha, Bruninha. Tá fora do lance. Ju Perdigão. Pra Ivinar. Ponto do Curitiba e pontos. Tava no Fluminense também até recentemente. Tandara. Tandara. Tá no chão. Tá no chão. É a Tandara porradão. Roberta. Lá no fundo em cima da Pietra. Bruninha. Pode voltar nela. Na ponta. Largadinha. Roberta buscou no mergulho. Maiane. Passa pro outro lado mais uma vez a Tais Santos. Tem contra-ataque. Tem China. Tem Valesquim explodindo lá na Sonali. Tais Santos contra o duplo. Que é isso, Tais Santos. Maiane. Só com em cima da Pietra. Bola de novo na pipe pra Ivinar. Um triplo. Tem resposta. Pietra contra um duplo. Tandara e Bia na parede. Complicando demais a recepção do Curitiba. Olha a Sassá. Naquela experiência. Lá atrás tinha a Thay. Sonali na ponta. Que largada sensacional. Sensacional. Um pouquinho mais pra frente pra pegar essa empurrada da Sonali. Tandara no saque. Laís vai pro outro lado. Aí vem a Sassá. Tandara conseguiu fazer bem esse toque. Vem a Sonali. Passa pro outro lado. Bruninha na pipe. Vem a Milena. Saque na paralela ali no fundo da quadra em cima da Milena. Bruninha! Ninguém marcou a rede! Você vai tirando todo o peso do bloqueio que você vem tomando há tanto tempo. Tandara. A bola veio meio baixa. A Ju perdigou no mergulho. Ele conseguiu pegar no peixinho. Roberta Thay Santos. Desce o braço pra rodar! Um toco ou outro. As meninas mudaram a postura dentro de quadro e estão enfrentando. Estão mais agressivas. Maiana acertou essa. Vibrou a confiança da... Acho que entrou a Érica aí no Osasco, hein? Levantamento aqui na saída. Desce o braço. A Tandara, mas ela volta. O Curitiba... A Tandara que tá com Bruninha e Sassá que são os bloqueios mais falhos. Armando as opções. Tandara contra Sassá. Diagonal tem a Ivna numa defesa espetacular. Passa pro outro lado a Pietra. Contra-ataque. Olha ela aí de novo. Largando. Sassá pegou na experiência. Bruninha inverteu. Tá muito longe a Milena. Lá no fundo deu defesa. Atenção. Bola de primeiro tempo no soquinho na caixinha ali da Bia. Volta de graça. Milena atrapalhada pela Ivna. Vem a Roberta. Acelera na ponta. Sonale! Roda pro Osasco! Laís. Boa recepção. Deu uma quebradinha ali pra Roberta. Chama ela. Pai! Pitandara! Poderosa! Levantamento na maior distância. Sassá encaixotada no duplo do Osasco. Saque bom, saque bom. Camila Bright com a Thais Santos. Tocou no ombro da Sassá essa bola. Olha aí, Ivna. Veio complicada. Veio mais fácil agora pra Roberta, mas ela já não pode levantar. Vem a Tandara no bloque triplo. Todo ainda desconjuntado. Vem a Thais Santos contra o duplo. Pegou a Valesquinha. Volta, volta na Thais. Passa pelo bloqueio. E cai no chão. Tá no chão. É ponto de Osasco. Sete points para o time de Osasco. Roberta nela. Tancada na Sassá. Olha só a Milena. Errou! Termina o segundo sete no José Liberati. Sexta-feira, sete da noite. Saca a Bruninha. Começa o terceiro sete. Thais Santos no fundo do Sassá. Bruninha na saída com a Ivna. Encara, mas joga fora. Tinha muito espaço. Tinha. Tinha bastante espaço mesmo. Eu sei que ela não vai pegar. Então eu tenho que caprichar um pouco melhor. É um relacionamento, né? É um casamento, sem dúvida. Porque é um esporte coletivo, né? Você depende muito de conhecer. Quem tá atacando melhor, quem não está. Ter esse discernimento pra poder servir melhor durante o jogo. Ivna. Bloqueio duplo. Mergulha a Bia. Bia pega. Roberta, do jeito que deu, rodou o braço. A Thais Santos. Ponto. Ponto do Curitiba. Essa bola nem passou. Até a temporada passada. Olha aí. Outra segundinha da Roberta. A esperta levantadora do Osasco. A gente consegue ver as diferenças das duas largadas, né? A Roberta tem altura e projeto novo lá, que é um complexo de esportes de areia. E nós vamos ter sim vôlei de areia e vamos ter de montão. Então já convido vocês pra seguir a página que a gente tem no Instagram, que é bali.com2l.be que é o Bali Beach, o nosso novo complexo de esportes de areia lá no ABC. Muito bom. É isso aí, Andréia. E a Karine Bright. Uma das grandes líberas da nossa história, né? Tandara na paralela. Bola boa. Tá no chão. Da quinta esquadra de Jaraguá do Sul, sempre ligada com a gente. Olha que belo saque. Atrapalhou tudo na defesa curitibana. Roberta com a Tandara. Tandara! Poderosa! Agora, alguns bloqueios. Então é legal sempre a gente entender que o vôleibol não tem apenas um fundamento. Então se você não tá bem no ataque, você pode contribuir com tantos outros fundamentos que tem. E o saque, a defesa que ela tá acabando de fazer, são outros que dão uma empolgação, dão uma confiança até você ir se soltando no ataque. Laís tentou na China, não deu. Bia joga pra fora. Bruninha. Roberta. Vem a Thais Santos, livre. Livre, leve e solta pra rodar. Verdade. Bia. Recepção meio quebrada ali da Pietra. Vem aí, vindo pra diagonal. Estoura lá em cima da Bia. Vem correndo a Roberta. Joga pra ponta mesmo. Thais Santos no duplo. A bola sobe. Milena quem pega... Aliás, quem pega a Pietra. Vem agora do outro lado sim a Milena. Maiane, de manchete. Bola muito longe na rede. Tandara! Alguns aninhos. Alguns aninhos. É a nossa fada sensata. Roberta no meio. Olha a Maiane, só empurrou. Juper de Gombusco, essa bola, incrivelmente. Vem de graça. Roberta na briga de rede. Lá pra entrada de rede. Bloqueio! 13. Levantamento outra vez aqui pra saída de rede. Olha a Ivina. Olha a Ivina na paralela. Linas e Sesi Bauru fazem a outra semifinal da Copa Brasil na sexta-feira, nove e meia da noite. Olha aí de novo a Ivina. Mergulha a Maiane e pega. Roberta para a Sonali. Grande! A gente viu sete pontos de um e cinco do outro. É um volume alto de erro. Bloqueio! Mais um bloqueio do Osasco. Sacando a Pietra em pressão forte. Fora! Termina o jogo em Osasco. Em uma hora e vinte e dois minutos. O Osasco bate o Curitiba em setes diretos do José Liberati. Três, sete a zero. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.